Música Muito bem, estamos de volta aqui com 6 horas notícias É sem energia Valeu meu querido Ricardinho Coloca de novo aí Barulhinho da foto Aí ó, manda foto pra gente 993276649 993276649 Você pode mandar foto, a gente coloca aqui no ar Ou você pode mandar a sua sugestão Seu comentário sobre o nosso programa Manda seu alô, manda a denúncia Quer fazer um vídeo pra mandar aqui a denúncia pro nosso programa O número é esse 993276649 Deixa eu falar aqui Olha só, tá rolando uma parada legal Nas nossas redes sociais Lá no Instagram da TV em Tempo Online Acabaram de publicar Além dos stories pra gente aqui nos bastidores O nosso querido Ronaldo Acabou de publicar aqui uma foto Mostrando aqui A minha expressão aqui Conta pra gente Qual o nível de sentimento do Márcio Em plena quinta-feira Ah não, quarta-feira No meio da semana Aí tem várias opções Você vai lá, clica Dá a sua opinião Olha o pessoal já tá comentando aqui Ó, vamos ver aqui Rapidinho, meu diretor Não tem como a gente espelhar não, né O pessoal tá espelhando Tá falando aqui Sempre feliz, né É, valeu Assim, felicidade Gosta assim Felicidade É isso aí Felicidade sempre Com medo E ansioso Pelo fim de semana Olha aí Que legal Bacana, hein Foi a Cacau Silva Que mandou aqui Gente, tá muito bacana Essa interação Vai lá no nosso Instagram E também deixa o seu comentário Tá Nosso Instagram é TV em Tempo Online Mas se você quiser também comentar Pelo nosso WhatsApp É isso aí, ó 993276649 Vamos embora Vamos seguindo de informação E casos de polícia Ricardinho O homem de 22 anos Morreu após ser baleado Na Avenida 7 de Maio No bairro Nova Cidade Na Zona Norte Segundo a polícia A vítima levou quatro tiros Enche a tela, Gigi Enche a tela Pode encher a tela Esse foi o segundo homicídio Lá no bairro Em menos de duas horas O nosso repórter Vitor Massulo Traz os detalhes Na tela dos seis horas Um homem identificado Como Hugo Rodrigues de Moraes De 22 anos Morreu na noite Desta quarta-feira Após ser atingido Com quatro tiros A ocorrência aconteceu Por volta de oito horas Na Avenida 7 de Maio Que fica no bairro Nova Cidade Zona Norte de Manaus De acordo com informações Dos policiais militares Da 15ª Companhia Interativa Comunitária Que atenderam A ocorrência policial O homem estava na rua Quando foi abordado Por um veículo cinza A polícia ainda não soube Informar qual seria o veículo Mas explicou A equipe de reportagem Da TV em Tempo Que a cor era cinza O homem foi abordado E atingido com quatro tiros Ele chegou a ser encaminhado Ao SPA do Galileia Onde recebeu Atendimento médico Mas não resistiu A ferimentos e morreu O Instituto Médico Legal Foi acionado Para realizar mais uma remoção Na noite desta quarta-feira Na capital do Amazonas Quem está à frente Das investigações É a delegacia especializada Em homicídios e sequestros Que apura as principais Causas deste homicídio Segundo informações Da 15ª SICOM O homem tinha envolvimento Com tráfico de drogas E passagem na polícia Pelo crime Segundo informação Foi repassado para a gente Ele já respondia Um crime de roubo No caso disso Ele utilizava Tornozeleira eletrônica Há pouco tempo Ele residia nesse local Estava caminhando pela rua E houveram os disparos A gente vai levantar As informações preliminares Segundo relatos dos familiares Ele é usuário de droga Era usuário de droga A gente quer saber Se tem algum envolvimento Com o tráfico Vão ser analisados Se tem imagem de câmeras No local Para tentar identificar Esses suspeitos E iniciar as investigações Infelizmente É o segundo homicídio Nessa noite Olha, é impressionante 99,9% Dos homicídios Que acontecem Nesse horário Da madrugada E aí você vê Em primeira mão Aqui no 6 horas notícias Tem relação Com droga Com tráfico de drogas É impressionante Impressionante É acerto de contas É você É o usuário É execução Tudo tem relação Com o tráfico de drogas E vamos Com um acidente Que aconteceu Na BR-174 Motorista De um caminhão Morreu Na manhã Dessa quarta-feira Depois sofreu Um grave acidente Na BR-174 Que liga Banalço A cidade Presidente Figueiredo Na região metropolitana De Banalço Nosso querido Jackson Salva a terra Tem os detalhes De tudo que aconteceu Na manhã de ontem Na tela de 6 horas Segundo informações De testemunhas O caminhão Vinha de Boa Vista Um homem Identificado Apenas por Pará Transportava bois Para matadouros Em Manaus Quando perdeu o controle Caindo numa ribanceira O motorista Morreu preso Nas ferragens Informações Do corpo de bombeiros Contam que o acidente Foi no quilômetro 42 E quando chegaram No local O motorista Já estava morto Áudios espalhados Por motoristas Que passavam pelo local Alertavam sobre o acidente Pessoal Quem conhece aí Esse boiadeiro Que veio de Boa Vista Acabou de tombar Aqui nas bananeiras Da Dona Raia Aqui do restaurante Da Dona Raia Estava nem com 15 minutos Nós estávamos aqui Mas não deu para tirar Que ele morreu O rapaz Que a cabine esmagou ele Lá da associação De Boa Vista Boiadeiro É como tem muita gente De Boa Vista Aqui no grupo Essa informação aí Ela é Importante Eu quero Este foi o primeiro acidente Com vítima fatal Registrado na BR-174 Neste ano de 2020 Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado, Jacques Obrigado pelas informações E ainda segundo As informações A equipe de resgate Demorou cerca de 4 horas Para retirar o corpo Da vítima Que ficou preso As ferragens Pode encher a tela aí Porque o acidente Foi grave Ele perdeu o controle Na estrada Ninguém sabe ainda Se ele Puxilou no volante Se ele foi desviar De alguma coisa Perdeu o controle Do veículo E caiu nessa ribanceira Como você está vendo Esse vídeo aí Que foi gravado Logo após A equipe de resgate Chegar lá Os moradores Chegaram lá Para tentar salvar O rapaz Só que não resistiu Até a polícia rodoviária federal Também esteve no local Para tentar ajudar Mas porém O motorista Já estava sem vida Não resistiu Claro É uma ribanceira De quase 10 metros ali Quase 10 metros de altura E aí Infelizmente Esse motorista Não resistiu E morreu ainda No local Bom De Figueiredo Para Tefé Vamos falar Dos casos de polícia Que os policiais militares Que agrediram Um jovem Em um posto de gasolina Começam a ser julgados Sebastião Souza Tem os detalhes Para a gente Exatamente Em Tefé Os dois policiais militares Que agrediram Júlio dos Santos Guedes Em frente a um posto de gasolina Em julho do ano passado Começaram a ser julgados Onde foi realizada A audiência de instrução E julgamento Estando processo apto Para ser sentenciado Pelo juiz Da comarca de Tefé Eu volto com você Ao estúdio Obrigado Sebastião Agora vamos aqui Vamos aqui Me traz imagem Gegê De Parintins Me traz imagem De Parintins Olha só como é que está A orla de Parintins Traz aqui na tela Porque a situação Lá está crítica Enche a tela aí Gegê Enche a tela Olha só como a situação Na orla Da ilha Tupinambarana Está Um absurdo Meu Deus do céu Segundo os moradores Essa é a chamada Erosão Da margem fluvial E foi provocada Pelo rio Amazonas Sabe aquele fenômeno De terra Sabe aquele fenômeno De terras caídas É mais ou menos isso Muitas vezes É o banzeiro Que bate na orla Muitas vezes Está sem proteção Você está vendo Você está vendo Esse muro de contenção Pois é Não serviu de nada Ou Estava sem manutenção E aí esse fenômeno Conseguiu fazer Com que a orla Ficasse dessa forma E o pior É que algumas casas Próximas Ameaçam Desabar A qualquer momento Só que a equipe Está lá já trabalhando E quem traz os detalhes É o Rony Belchior Aqui na tela Do 6 horas O problema É antigo Apesar dos inúmeros Avisos Do risco De desmoronamento A estrutura cedeu E ameaça Levar junto Casas E outros imóveis O trecho Do muro de arrimo Já estava interditado Pela defesa civil Desde 2012 Na última terça A prefeitura De Parintins Declarou Estado de emergência E busca recursos Para reparar O trecho destruído De fato É uma construção Estamos construindo Essa parte Do muro De arrimo São cerca de Oficialmente São 70 metros De construção De recuperação Dessa orla De Parintins Essa é uma orla Muito importante Para Parintins Com a publicação Do decreto De situação de emergência As obras Tendem a ter O ritmo mais acelerado O decreto Inicialmente Prevê 90 dias Para que o reparo No muro de arrimo Seja realizado Se necessário Pode ser prorrogável Por mais 90 dias Totalizando até 180 dias Para a obra De recuperação Do muro de arrimo De Parintins A rua Caetano Prestes É uma das vias Mais afetadas Os moradores Temem pelo pior Poderia desabar E perder o carro Ou desabar E a casa descer E a gente acabar Perdendo a vida Eu e a minha esposa Cerca de 2 milhões De reais Devem ser investidos Para evitar Que um dos principais Cartões postais Da cidade Desapareça de vez Sob as águas Do rio Amazonas Olha só Deixa eu só comentar Uma situação Pode deixar a tela cheia Gegê Enquanto eu comento aqui Porque foi justamente O que eu falei Parece que eu estava Adivinhando Estava em manutenção Agora essa manutenção Ou manutenção Atrasada Isso é coisa da prefeitura Que tem que fazer O serviço Antes meu amigo Tem que ser Um serviço Preventivo Vai esperar cair As casas agora Aí não Parece que o negócio Olha Eu não vou aqui Julgar Mas me parece Que é um negócio Planejado Porque no momento desse Que se decreta Estado de emergência Não há licitação Não há licitação Para que a obra Seja feita Claro Mas pelo amor de Deus Vamos fazer o trabalho Sério E preventivo Isso aí é um fenômeno Natural De todos os anos Aí o cara vai deixar Para fazer uma obra Importante como essa Numa data Ou num período Em que esse fenômeno Vai chegar É claro Que vai acontecer Um desastre É claro Que vai acontecer isso Graças a Deus Ninguém se feriu Graças a Deus A equipe já está no local Trabalhando Mas Ô prefeitura Vamos começar A abrir o olho Porque é mais importante Vamos começar A abrir o olho Porque é mais importante Porque nós aqui Dos 6 horas Estamos de olho Aí em Parintins Porque não é só A orla de Parintins não É o porto de Parintins É a infraestrutura Das ruas É o aeroporto Também Que precisa ser olhado Com atenção Por conta do lixão A céu aberto Pensa que a gente Não conhece Se prepare Porque a gente Está de olho E a população De Parintins Não dorme Não dorme A gente está de olho E qualquer denúncia Que você tenha Em Parintins Pode enviar para a gente Aqui Para o nosso telefone 993276649 6h32 Vem comigo aqui agora Vem comigo aqui Abre na geral aqui Porque eu quero conversar Com a Bárbara Mitoso Que vai trazer detalhes Para a gente aqui Do que está acontecendo Nas ruas de Manaus Olá Bárbara Muito bom dia Quais são as informações? Bom dia Márcio Olha só A gente está bem em frente Aqui A escola estadual Tiradentes Porque aquela situação Que eu havia dito Para você Márcio Logo no início Que nós íamos Esclarecer E trazer essas informações Essa decisão Do Ministério Público Do Amazonas De manter A escola estadual Tiradentes Nos mesmos moldes Anteriores Normais De escola E não de colégio militar Porque o que acontece Deixa eu só explicar Para quem está em casa A escola O colégio militar Ele havia Perdido um prédio Perdeu um prédio Na verdade Na Japurá O antigo dono Pediu o prédio E aí eles solicitaram Da Seduc Um novo espaço O que a Seduc Fez Acabou arranjando A escola estadual Tiradentes Para que os alunos Do CMPM Um viesse Para cá E estudassem Aqui normal Só que aí Qual é o problema O que aconteceu Os pais Dos alunos Que estudavam Aqui na escola Tiradentes Foram até o Ministério Público Fizeram uma denúncia Para poder Não virar Colégio militar Porque os filhos Deles Iriam ser remanejados Para outras escolas Inclusive Em outros bairros Então houve aí Essa pequena confusão O Ministério Público Acabou acatando Esse pedido Dos pais Para que não Transformassem Em colégio militar E agora Márcio Os alunos Do colégio militar É que estão Sem ter onde Estudar Sem ter um prédio Para poder começar O ano letivo Que já começa No próximo mês Já começa agora Em fevereiro Inclusive Essa decisão Do Ministério Público Estadual Fala que os alunos Que estudaram Em 2019 Aqui na escola Tiradentes Mantenham A vaga Garantida Para que o ano Letivo de 2020 Deles Esteja aí Garantido E agora Está aí Essa situação Com relação Aos alunos Do colégio militar Inclusive Nós recebemos Uma denúncia Um áudio De uma mãe Do colégio militar Falando Implorando Ajuda Para que Os órgãos públicos Para que A Seduc Para que o estado Possa Ter uma solução Inclusive A gente recebeu Uma nota Da Seduc Informando Que eles já estão Tendo reuniões Já estão verificando Essa situação Junto com a polícia Militar Para poder Solucionar O mais rápido possível Até porque O ano letivo Já começa agora Em fevereiro Volto com você Agora Bárbara Eu recebi Também Esse áudio Mas Eu Recebi Um áudio Informando Que os pais Iam fazer Uma espécie De manifestação Hoje Aí na Em frente A escola Estadual Tiradentes Não tem Nenhuma Manifestação Não tem Nenhuma Movimentação Nesse sentido Aí não Né Olha só Márcio Nesse momento Não O que a gente Recebeu De informação É que a partir Das sete Horas Na noite Teria uma Reunião A gente vai Continuar Acompanhando E vai trazendo As informações Mais precisas Aqui na TV Em Tempo Ok Bárbara Obrigado pelas Informações A qualquer momento Você pode voltar Aqui Você tem prioridade Do link A Bárbara Está nos quatro Cantos da cidade Acompanhando Tudo que está Acontecendo Aqui em Manaus 6h36 Me traz imagem Aqui GG Me traz imagem Da operação Que aconteceu ontem Uma operação Integrada Da Secretaria De Segurança Pública Em vários Órgãos Da Segurança Olha só A quantidade De policiais Enche a tela Foram vários Policiais Centenas de policiais Que foram Para as ruas De vários bairros Da cidade Né Essa operação Resultou Na prisão De mais de 15 Pessoas Vários Mandados O objetivo É desarticular O tráfico De drogas E diminuir Os homicídios Que só nestes primeiros 15 dias do ano Alcançaram a marca De quase 70 Em todo o estado Tudo isso Tudo isso também Que está acontecendo Desses homicídios É reflexo Das apreensões Que nós temos Que nós iniciamos No ano De 2020 Com mais de uma tonelada E essas facções Buscam Superar esse déficit Esse prejuízo Que eles tiveram Querendo ocupar espaço E tendo essas disputas Que resultam Em homicídios A operação Foi deflagrada Em diferentes Bairros Da capital Amazonense No total 15 pessoas Foram presas Entre elas Francisco Gleison Jucada Rocha O vulgo Plenitude E Michele Paz De Oliveira Todos dois São apontados Pela polícia Como líderes De grupos criminosos Inclusive Como mandantes De homicídios Pela capital Nós precisamos Ter esse flagrante Senão eles poderiam Ter sido colocados Em liberdade E graças a Deus Nós obtivemos êxito Olha Os dois Pelo menos os dois Que foram presos Plenitude De um coroa Eu já cobri Pode deixar a tela aí Ou seja Eu já cobri A prisão deles São mandantes De homicídios Na capital Plenitude Estava num Hospedado Num condomínio De luxo E o coroa É o cara Que não só Mandava matar Um dos líderes De uma facção Perigosíssima Aqui do estado Como também Quando ele foi preso Ele foi preso Com um armamento De fogo Muito grande Granada Escopeta Fuzil Metralhadora E aí eu me pergunto Agora sim Vem pra mim E aí eu me pergunto O seguinte Me pergunto não Pergunto Do nosso judiciário O seguinte Por que O coroa Estava em liberdade Estava solto Por que o Plenitude Também já havia Sido preso Estava em liberdade Não sei Não sei No meu ponto De vista Parece que a polícia Está enxugando gelo Porque se a polícia Faz o trabalho dela De prender os criminosos De alta periculosidade Tirar de circulação Colocar na cadeia Por que Que eles estavam soltos É uma coisa Que não Não bate Não é congruente Comigo Não é congruente Com o que eu penso Não é congruente Com a justiça Não tem liga Ou a engrenagem Funciona Ou então A gente vai Ficar enxugando gelo Aí me vem Aquela história Do Da lei de Abuso de autoridade Eu vou esclarecer Se der pra gente esclarecer Que essa questão Do abuso de autoridade Está confundindo Muita gente Né Está confundindo Muita gente A gente pode mostrar Sim O criminoso Mas isso eu vou esclarecer Depois Porque eu quero O que eu quero entender É porque que esses criminosos São presos E depois A gente se depara Com uma situação dessa Está em liberdade É preso novamente Fica aí o espaço Para a justiça Para alguém Do judiciário Esclarecer para a gente Precisa esclarecer isso Não só para a gente Mas até para a polícia também Que parece que está fazendo Trabalho de chugar gelo Como eu falei anteriormente Me traz imagem aqui De uma notícia boa Para a gente Graças a Deus Uma notícia boa Porque o presidente Jair Bolsonaro Que decidiu Decidiu Por diminuir A isenção Das empresas De concentrado Do estado Do estado Amazonas Voltou atrás E agora Me parece Que vai suspender A proposta Ah não Isso é uma outra proposta Eita Que é tanta proposta Boa Que a gente É Essa aí é da igreja O presidente Decidiu suspender A proposta Que isentava As igrejas Do pagamento De conta de energia Já já Vou trazer os detalhes Não saia daí Que eu volto já Não saia daí Não saia daí Ou seja Doば Não saia daí Ouilde